Fala galera, aqui quem fala o Vagabras, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei hoje é sobre a loja de itens. Ontem à noite apareceu na loja a skin da Braço Pool e também do Curvo Pool. Como eu já tinha comentado no começo dessa semana, essas skins já foram vazadas sem querer pela Epic Games na aba de notícias do jogo que elas iriam voltar à loja. E ontem à noite elas finalmente voltaram aí para a loja de itens. E um detalhe muito interessante que eu já falei para vocês é que essas skins tem a temática aí do Deadpool, que no caso é a skin secreta dessa temporada. Então sim, tem grandes chances que quando essa temporada acabar, essas skins nunca mais vão voltar na loja. Claro que isso não é confirmado, é apenas uma teoria, mas que na minha opinião faz sim bastante sentido. Então se você está muito afim de pegar essas skins da conta, aproveite hoje enquanto elas estão disponíveis. Quem sabe é a última chance que você vai ter de comprar essas skins, né? E olhem só, aproveitando aqui o assunto da loja, eu quero falar sobre a skin do Cyclo. Essa skin lendária foi encontrada nos arquivos do jogo na última atualização massiva. E vocês estão ligados que essa skin tem uma relação direta com o evento ao vivo final dessa temporada. Já que no caso é um Midas com o traje e do tempestuoso praticamente, né? E um detalhe muito interessante é que de acordo com vazamentos, essa skin vai aparecer na loja, vai ser lançada no caso, no dia 15 de junho. Bom, o evento ao vivo vai acontecer no dia 15, que é na segunda-feira. Então possivelmente domingo à noite, essa skin lendária vai ser lançada na loja por conta do evento ao vivo e tudo mais. Mas isso não é confirmado, apenas vazamentos, né? Mesmo assim, tem grandes chances que isso realmente vai acontecer. Então se você gostou muito dessa skin, já prepare os e-books. Possivelmente ela vai aparecer na loja aí já nos próximos dias. E uma parada interessante que eu separei nesse vídeo também, já que eu falei agora há pouco sobre o Deadpool, é sobre o que Epic Games colocou ontem e hoje também lá no Twitter do Fortnite Brasil. Olhem só o que eles colocaram ontem. Para efeitos dramáticos, vamos dizer que essa foto foi feita após nosso herói escapar de dezenas de lançadores de foguetes e não depois de ter explodido o micro-ondas com chimichangas. Aí tem uma foto do Deadpool fugindo com sua motinha de uma explosão aí dentro do jogo, um post, né, bem engraçado até. E hoje, novamente, eles colocaram um post no Twitter relacionado com o Deadpool. Olhem só. O herói, a máquina, uma besta enjaulada. Ele vence, vence e vence. Bem, tirando aquela vez que ele tomou uma surra do... Ah, deixa quieto. E tipo assim, esse post, na verdade, se faz uma referência também ao Cristiano Ronaldo, tá ligado? A famosa frase dele da besta enjaulada e tudo mais. Eu também achei esse post bem legal aí, feito pela Epic. Só que um detalhe bem importante é que esses dois posts foram publicados apenas lá no Twitter do Fortnite Brasil e não foi publicado aí no perfil oficial do Fortnite Global, né, vou dizer assim. Então, possivelmente, esses posts não estão indicando, né, que o Deadpool vai voltar no jogo no futuro e sim apenas, né, um post criativo e engraçado feito pela Epic Games aqui no Brasil, beleza? Isso aqui não indica nada, apenas uma parada interessante que eu achei legal comentar aqui no vídeo também. E, mano, olhem só. Agora, mudando um pouco de assunto, eu quero falar sobre esse mapa aqui. Nesses últimos dias, tem um pessoal comentando que esse mapa foi vazado e, no caso, é o mapa oficial da próxima temporada aí do jogo, né, no caso, o mapa aí da temporada 3 desse capítulo 2. Bom, esse mapa, de fato, tá muito bem feito e dá pra acreditar que esse pode ser o mapa da próxima temporada. Afinal, né, todo mundo sabe que o tema da próxima temporada vai ser água no jogo, né, o tema de verão e tudo mais. Então, com certeza, terão vários locais submersos aí no mapa da próxima temporada. Então, nessa imagem, né, mostra boa parte do mapa debaixo da água. Então, essa notícia, né, se espalhou rapidamente pela comunidade e o pessoal realmente tá acreditando muito que esse vai ser o mapa aí da próxima temporada do jogo. E, por conta disso, o usuário do Twitter, chamado eSkate, né, que é um cara que já criou vários conceptos muito insanos aí no Fortnite, que eu já trouxe aqui no canal. Ele comentou lá no seu Twitter que ele mesmo, né, fez essa imagem. Ele pediu desculpas à comunidade que ele mesmo, né, editou a imagem, como dá pra ver na tela ou no Photoshop. Mas ficou muito, muito bem feito, né, ele pegou um certo print de um ângulo do mapa e colocou, né, boa parte aí dos locais submersos. Eu achei uma imagem muito bem feita mesmo, mas se você realmente acreditou que esse é o mapa da próxima temporada, esclarecendo aqui, essa aqui é a imagem fake, né, foi editada. Esse aqui não vai ser o mapa da próxima temporada aí do jogo, beleza? E, manos, olhem só, agora que estamos perto aí do finalzinho dessa temporada, eu acho legal falar aqui nesse vídeo todos os itens que foram recompensas gratuitas lançadas nessa temporada aí do jogo que todo mundo podia pegar aí na conta do Fortnite Battle Royale. Eu separei nessa lista 39 itens, né, que foram lançados gratuitamente ao longo de toda essa temporada até o momento, né, porque essa temporada vai durar alguns dias a mais, então, quem sabe, nos próximos dias, novos itens gratuitos, né, podem ser lançados também. De qualquer forma, eu não coloquei aqui na lista que eu vou falar agora itens exclusivos, né, como, por exemplo, aí pacote da PlayStation Plus e tudo mais. Então, olhem só, começando, então, pelo passe livre. Todo mundo sabe, né, que toda temporada tem o passe de batalha, que você pode comprar por 950 V-Bucks e você consegue vários itens na conta. Mas, se você não quiser comprar o passe de batalha, você pode upar o seu passe livre também, que contém alguns itens bem bacanas. E nessa temporada, como dá pra ver na tela, o passe livre conteve 30 itens, 20, na verdade, desculpem. Isso inclui, né, dois gestos, alguns envelopamentos, uma música, picareta, asa delta, tela de carregamento, mochila e também mais 300 V-Bucks. Então, mesmo se você não gastou V-Bucks pra comprar o passe de batalha, se você chegou até o nível 100 nessa temporada, você conseguiu, né, todos esses 20 itens gratuitos aí na sua conta. Logo depois, no começo ainda dessa temporada, foi lançado os desafios Despertar do Ouro, que você conseguia, né, completando todos os desafios, os dois itens gratuitos, um envelopamento e também uma picareta. Também teve os desafios aí em Vada Agência, né, que foram lançados recentemente, e ainda estão disponíveis no jogo, né, pra você completar, que você consegue três itens gratuitos aí no total. Um envelopamento, uma picareta, e completando todos os desafios, você consegue essas a delta bem bacana aí na conta. Eles também lançaram, na metade dessa temporada, mais ou menos, um item gratuito, secreto, vou dizer assim, que foi o crachá do banana espião. Eu já tinha mostrado uma vez, né, como que se pega esse item na conta. Caso você não pegou o item ainda na conta, é muito simples, você pode pegar em menos de um minuto, tá? Você tem que visitar a sala dos agentes lá no menu do jogo. Primeiramente, você vai lá na sala do Brutus, e você clica nas válvulas, exatamente nessa sequência, que eu estou mostrando aí no vídeo de fundo, que logo depois, vai aparecer o banana dentro da sala dele. Depois, você vai lá na sala da Tenitina, e clica nesses objetos, que eu estou clicando aí no vídeo também, que vai aparecer o banana, né, dentro aí da geladeira dela. Depois, você vai lá na sala do Miausco, e você clica no brinquedinho dele, que tem lá no fundo, até o brinquedo cair. Quando o brinquedo cair, né, vai aparecer o banana dentro aí da sala do Miausco, e depois, né, por fim, você vai lá na sala do Midas. Você não precisa visitar a sala da Sky, tá? Eu não sei porquê, mas enfim, por fim, você entra na sala do Midas, e você clica, né, onde estou clicando aí no vídeo, até começar a tocar música, que logo depois, vai aparecer o banana dentro da sala dele também. E beleza, você já consegue o crachado banana totalmente de graça aí na sua conta, ok? Esse é o único item gratuito lançado nessa temporada, totalmente secreto, que a Epic Games nem falou nada, né? Na metade dessa temporada, a Epic Games fez uma parceria com o aplicativo House Party, e a comunidade conseguiu atingir a meta, né, que era proposta pela Epic Games, e todo mundo conseguiu na conta esse envelopamento gratuito. E outro envelopamento gratuito lançado nessa temporada foi esse aí da tela, que foi uma recompensa aí do Twitch Rivals. Mais ou menos há um mês atrás, se não me engano, teve uma live lá no Twitch Rivals, e todo mundo que assistiu a live, né, conseguiu esse envelopamento aí na conta. Também teve, né, todo mundo sabe, nessa temporada, o evento ao vivo do Travis Scott, e por conta do evento no jogo, também teve alguns itens gratuitos lançados no Fortnite. Todo mundo que assistiu o evento, né, dentro do jogo, o evento ao vivo no caso, conseguiu três itens gratuitos na conta, umas a Delta e duas telas de carregamento, e logo em seguida, né, também foi lançado os desafios do Travis Scott, que teve no total, né, quatro recompensas gratuitas, incluindo uma tela de carregamento, um spray, um banner, e também um gesto bem bacana aí do Travis Scott. E falando sobre o evento ao vivo, quando teve a estreia oficial do Modo Festa Royale, que teve aquele show, né, bem bacana lá no palco principal, todo mundo que logou no jogo no final de semana, que teve o evento ao vivo, conseguiu na conta essa mochila Asas Neon, que eu, sinceramente, achei uma recompensa gratuita muito bonita, e também teve recompensas gratuitas pra quem acompanhou as finais aí do Fortnite Champions Series dessa temporada, né, no caso, o campeonato dessa temporada. Quem acompanhou a, né, final lá no canal oficial do Fortnite, conseguiu na conta esses três itens gratuitos, um spray, um emoticon, e também um estilo aí para o skate, né, como dá pra ver na tela. E, na verdade, tem mais uma recompensa gratuita, que eu esqueci, né, de colocar aqui na lista, que é essa tela de carregamento. Ela foi lançada um tempinho atrás, se eu não me engano, né, junto aí com os desafios Invada Agência, e todo mundo que logar no jogo, até o final dessa temporada consegue na conta essa tela de carregamento, né, totalmente de graça, um presente, né, vou dizer assim, aí por parte da Epic Games, para todos os jogadores. Ou seja, nessa temporada foram lançados 40 itens gratuitos pra todo mundo pegar na conta, né, como eu disse, eu não coloquei itens exclusivos, como, por exemplo, aí pacotes da PlayStation Plus, e itens que todo mundo que joga Fortnite, né, literalmente conseguiu pegar aí na conta nessa temporada. Então, já deixa embaixo nos comentários se você pegou ou não todos esses 40 itens gratuitos lançados nessa temporada, aí no jogo. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você gostou bastante da skin do Cycle, que já foi encontrada nos arquivos do jogo, pra você ficar ligado que possivelmente domingo à noite, quando a loja for atualizada, a skin vai ser lançada no jogo, só que, claro, não é nada confirmado, mesmo assim faz muito sentido, então se você gostou muito da skin do Cycle, já prepare os V-Bucks aí na conta. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, porque não custa nada, e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, e pra todo mundo ficar ligado nos itens gratuitos lançados nessa temporada, alguns itens ainda estão disponíveis pra você pegar na conta, então se você conhece algum amigo, né, que não pegou certo item gratuito nessa temporada, pra ele ficar ligado no assunto que eu falei nesse vídeo, pra ele não perder essa chance, né? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!